Duas pontas de cigarro Duas tochas apagadas Dois destinos na balança Onde está aquele encanto Do tempo em que me amavas E eu te amava tanto Onde está a felicidade Deixou nós dois tão sozinho Partiu deixando a saudade Duas pontas de cigarro Apagada no cinzeiro Duas rosas que no jarro Vão morrendo em cativeiro Duas pontas desgarrada De um rosário de esperança Duas tochas apagadas Dois destinos na balança Onde está aquele encanto Do tempo em que me amavas E eu te amava e eu te amava tanto Onde está a felicidade Deixou nós dois tão sozinhos Partiu deixando a saudade 100% ao vivo 100% ao vivo 100% ao vivo Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da murro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia eu pulei a janela E eu meio apressado pensando que logo ele vem Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus E que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala coitado Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos eu não sou ninguém Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Da vida não levo nada do jeito que a vida vem 100% ao vivo Olha pessoal Essa música aconteceu de verdade É mais ou menos assim Eita mano Eu vou ali Eu volto já Vou saber se é verdade O boato Que circula Que hoje mesmo Na igrejinha Se encontro uma noivinha Esperando se casar Eu vou roubar A noiva da igreja Se eu estou Gamado Assim seja Ela é tão linda É uma flor Eu não quero Eu não quero acreditar No que dizem Por aí Ah, como eu gosto Ah, como eu gosto Da menina E lhe fiz Uma cartinha Declarando Meu amor Eu vou roubar A noiva da igreja Se eu estou Se eu estou Gamado Assim seja Eu vou roubar A noiva da igreja Se eu estou Gamado Assim seja Quem se disser Dono da noiva Fique certa De uma coisa Hoje não Vai se casar É Uma coisa Decidida Eu não quero Fazer briga Mas a noiva Eu vou roubar Eu vou roubar A noiva Da igreja Se eu estou Gamado Assim seja Eu vou roubar A noiva Da igreja Se eu estou Gamado Assim seja Zilton Lins Só Alegria E essa É mais um sucesso Que foi gravada Pelo cantor baiano Valdick Soriano Eu armei minha rede Na beira do rio Para descansar E o vento da noite Passava vazio A me balançar A brisa passava Toda perfumada Cantando pra mim A lua sorria O rio Gemia Bem perto de mim O sol foi nascendo E a lua morrendo E o vento parou E os passarinhos Fizeram varada Pra nosso senhor Lá no meu sertão Tem coisas bonitas Que falam de amor Tem o vento Que balança Que balança Minha rede A noite toda Sem parar Tem a lua Pra piada É minha eterna Namorada A noite toda Me adorar E tem o vento Que balança Que balança Minha rede A noite toda Sem parar E tem a lua Pra piada É minha eterna Namorada A noite toda Me adorar Quem é que não quer Viver no sertão Onde a vida é mais feliz E o mal não existe não Eu armei minha rede Na beira do rio Para descansar E o vento da noite Passava vazio A me balançar A brisa passava Toda perfumada Cantando pra mim A lua sorria O rio gemia Bem perto De mim O sol foi nascendo E a lua morrendo E o vento parou E os passarinhos Fizeram Alvorada Pra nosso senhor Lá no meu sertão Tem coisas bonitas Que falam De amor E tem o vento Que balança Que balança A noite toda A noite toda Sem parar E tem a lua Prateada É minha eterna Namorada A noite toda A me adorar E tem o vento Que balança Que balança A minha vida A noite toda Sem parar E tem a lua Prateada É minha eterna Namorada A noite toda A me adorar Quem é que não quer Viver no sertão Onde a vida é mais feliz E o mal não existe não Simbora Viver no sertão Viver no sertão Viver no sertão Viver no sertão Todo mundo sempre soube Das palavras carinho São um modo meu benzinho De provar o meu amor Mas você não acredita Mas você não acredita Quando eu digo que te quero Que eu sempre fui sincero Venha logo por favor E as palavras de carinho Quando eu digo a toda hora Estou repetindo agora Venha logo meu amor Mas é por isso que eu te peço E é por isso que eu imploro E as vezes até choro Venha logo meu amor Lá 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 L Mas de carinho, só um bom do meu benzinho, de provar o meu amor Mas você não acredita, quando eu digo que te quero Que eu sempre fui sincero, venha logo meu amor E as palavras de carinho, que eu lhe diga toda hora Estou repetindo agora, eu não vou cansar E é por isso que eu te peço, e é por isso que eu te imploro E às vezes até choro, por você chorar Giltolin, só alegria Aham, quer rir? É no papeiro Jamais perdi a esperança, de poder voltar, viver ao lado seu Jamais encontrarei alguém, que me dê amor, como você me deu Sei que tudo da sua vida, sempre foi sua amiga e vem contar pra mim Que você chora de saudade, não suporta mais viver longe assim Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Você aí sozinha, e eu aqui tão só Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Você aí sozinho, e eu aqui tão só Recebi a sua carta, e de alegria, e eu até chorei Vem a meu amor, vem depressa, esquece o que passou, eu sempre te amei Vou vivendo aqui, sofrendo, esperando um dia, de você chegar Que emoção eu vou sentir, bendito seja a hora, de você voltar Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Você aí sozinha, e eu aqui tão só Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Você aí sozinha, e eu aqui tão só Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também Não é bom pra mim, nem pra você melhor Você aí sozinha, e eu aqui tão só 100% ao vivo E essa aqui É toda especial pra você Meu amigo Nordestino Assim como eu, né? Beleza? Vamos recordar No meu cariri Quando a chuva não vem Não fica lá ninguém Somente Deus ajuda Se não vinha do céu Chuva que nos acuda Macambira morre Chique, chique, seca Juritice muda Macambira morre Chique, chique, seca Juritice muda No meu cariri Quando a chuva não vem Não fica lá ninguém Somente Deus ajuda Se não vinha do céu Chuva que nos acuda Macambira morre Macambira morre Quanta boniteza Pois a natureza É um paraíso aberto Quanta boniteza Pois a natureza É um paraíso aberto No meu cariri Quando a chuva não vem Não fica lá ninguém Não fica lá ninguém Somente Deus ajuda Se não vinha do céu Chuva que nos acuda Macambira morre Chique, chique, seca Juritice muda Macambira morre Chique, chique, seca Juritice muda E eu vou apresentar Para vocês agora O equipamento Do meu teclado Para vocês Curtir comigo Sanfoninha E é mais um instrumento Para vocês Mais um Mais um Mais um O sax Chora, órgão Metal Eita, mano! 100% ao vivo! Alô, pessoal do site Sua Música! Aqui quem fala é Gilton Luz, aqui de São Fernando. Agradecendo especial ao site Sua Música. Vou poder fazer parte desse maravilhoso site. E eu quero agradecer aos meus seguidores, aos 181 seguidores de Sua Música. Em especial a Cristina e ao Renato Ribeiro, do Vera dos Teclados, que também faz parte do site Sua Música. Valeu, pessoal!